Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Arqueabuse e hoje, galera, bora domar o nosso primeiro bicho da classe Tabu. A classe nova aqui, né, que a gente vai entrar agora, cara, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito quando a crescer. Cara, hoje vamos domar o nosso primeiro bicho Tabu, né? E... olha só, cara, na classe Tabu aqui, pra craftar, né, tem dois. Somente dois, é pouco, né? Mas pra domar, tem muito. Então, a gente vai domar ali, cara, basicamente todos os bichos da classe Tabu que tem, beleza? Eu tô até planejando domar um King Titan, cara, faz muito tempo que eu não domo, né? E vamos ver como que ele tá na classe Tabu, porque eu tenho certeza que ele tá destruidor demais, galera. O King Titan deve tá muito destruidor nessa classe, ele deve tá bem diferente também. E, cara, vai ser muito top, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo que vai ajudar muito quando a crescer. E só bora, cara. Vamos lá domar o nosso primeiro bicho da classe Tabu. Não vai ser o King Titan, né? Não vai ser nenhum bicho craftável também. Vai ser um... vocês devem ter visto na thumb, né? Cara, é um bicho incrível. Não é nem... é um bicho, né? É um bicho. É um monstro. É um monstro. Um monstro de verdade. Então só bora. Vamos lá fazer o coisinha pra domar primeiro. Consumíveis, aqui. E... Tabu. Vamos lá. Pá. Sorte que a gente tem, né? A gente pega aquele Special Energy Source, enfrentando os bosses da classe Old, né? Então a gente enfrenta ali, por exemplo, a gente spawna a Onítica, né? Que é esse dragão aqui. E a gente enfrenta ele, derrota ele e ele dropa, né? Aquele Source. Então é bem fácil. A gente for acumulando depois de todo esse tempo. 26. Então dá pra domar quase todos. Eu não sei se vai dar pra matar todos os bichos da classe Tabu. Acho que sim, na real. Acho que sim vai dar. Eu não sei se vai consumir mais, às vezes. Não sei, mas... Cara, 26, acho que vai dar. Se for 26, cara, pela lógica é 26 vídeos, né? Então tem certeza que vai dar sim. Olha lá, vamos fazer um. Ok. O Sedimento é fácil também. E é isso, cara. No geral é tudo fácil, né? Agora, pra gente, no nível que a gente tá, o resto é tudo fácil. Esse daqui é um pouquinho mais difícil, mas é fácil também. É difícil, mas é fácil. Ele usa menos Flor Hara, cara. Se for perceber, né? Esse aqui usa 80 Flor Hara, esse aqui usa 50, né? Mas Limão ele usa mais. Polímero também. Não, polímero usa a mesma coisa. Sedimento usa 10 a mais. É, nada a ver. E a única diferença é que esse aqui usa Dimension Core. Provavelmente esse item é quando a gente enfrenta um boss da classe Tabu, que vai dropar, né? A gente tá mostrando ali alguns bosses. Dois, né? E vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso bicho. Ah, galera. Eu deixei todo mundo aqui atrás. Eu redomei alguns bichos. Não redomei todos, porque é muito chato. Mas eu redomei e deixei eles aqui, beleza? Como vocês viram, né? Não é tão difícil domar eles quando você tá muito forte. Porque o problema é enfrentar. Quando a gente enfrenta... Beleza. Essa é muito fácil. Mas como a gente tem bicho já forte, né? Por exemplo, a gente tem esse Erius, né? O Erius, cara... O Erius é o bicho mais forte até agora. Até agora, o Erius aqui é disparado o mais forte de todos, cara. O bicho é um... Véi, ele é incrível. Esse Erius aqui... Infelizmente ele não voa... Ah, não, não. Não é o Erius. É o Onitica. Véi, que eu tô viajando, cara. É, desculpa. Eu tô viajando. O Erius é um lixo. O Onitica que é bom. O Onitica é o mais forte... O Onitica dó só ainda... Aliás, tá aqui em cima, né? Esse aqui é um outro, cara. Esse aqui é um outro Onitica que eu domei. Aí eu spawnei lá. Daí eu tava com preguiça de matar o bicho, né? Ele veio o level baixo. Quando você spawnei, eu levei ele bem baixo. 430. Comparado ao nosso Onitica, bom aí em cima. 430. Quando você faz um, cara, é muito fácil fazer o resto, velho. É muito fácil. É o que eu ia dizer. Mas vamos lá. Vamos pro lugar desse bicho que eu ia domar hoje. Se você não viu na descrição ainda, você deve estar se perguntando qual é a Itaura. Vamos rastrar ele aqui. Eu apertei o botão. Ah, não. Tá certo, cara. O que que eu tô viajando? Ah, é aqui, ó. Aí. Nossa, viajei agora. Tá. Ele se chama Death. É... Nossa, tem um na classe abismo, mas a gente vai no maior tabu. Nossa, o quanto que tem, cara. Tem um monte, velho. Olha isso, cara. O tanto que tem, né, galera? E a maioria tá ali no meio, né? Aqui, ó. Bem pertinho do outro. Esse aqui também tá próximo. Esse aqui. Velho. Eu nem tinha visto que tinha tanto assim. Eu sabia que tinha, mas nem tanto, cara. Tá louco. Olha esse aqui, ó. Que tá pertinho da nós. Cara, mas... É, acho que esse aqui tá mais próximo mesmo. Porque a gente mora aqui. Na real, a distância vai dar a mesma, cara. Se for ver bem. Vamos nesse aqui mesmo. 871. Cara, se pá, eu vou em todos. Ah, não, não. Mentira. É exagero. Mas eu vou nesse aqui também. 871. 871 é pra esquerda aqui. Vamos lá. Velho. Vamos domar. Como vocês viram ali? Uma morte. Vamos domar a morte, né? Velho. Isso é muito estranho, né? Mas, cara. É uma morte, literalmente. É uma cama foiza, assim. Com vestidão preto. É muito louco, cara. Vamos domar a morte, velho. É um bicho bizarro. Minimamente bizarro, né? Que eu nunca vi nada parecido com qualquer outro mod. Vai ser uma loucura. Sendo bem sincero. Vai ser uma loucura. Eu espero que seja forte. Sendo bem sincero, cara. Vai ser o nosso primeiro bicho da classe. Tem que ser... Tem que ser bizarro de forte. Sabe? Tem que ser pelo menos, assim... O dobro do dano do outro bicho. Certo. Acho que vai ser difícil passar o nosso boss com a nossa frente, cara. Que susto. Olha lá. Ficou. Caiu. Sumiu já. Mas, é... Eu tava... Ih, é 71, né, cara? Eu esqueci as coordenadas. Sendo bem sincero. Eu esqueci. Sendo bem sincero. Esqueci mesmo. Eu sei que era 71. Alguma coisa é 71. Deve... Olha, cara. Encontramos, velho. Eu olhei pra baixo, velho. Por sorte, minha coisa tá em cima. Olha, ó. Meio que ele mesmo, cara. 46. É, tá bom. Tá bom. Nossa, ele tem muito peso, velho. Nada a ver. Vamos lá. Ele tá vindo atrás de mim já, cara. Ih, caiu. Beleza, eu fico em cima, então. Eu já dou o tiro ali embaixo. Olha, o que eu tava falando, cara? É, é... É, sei lá o que eu tava falando. Mas a morte tem que ser forte. Isso que eu quero dizer. Ela tem que ser bem top. Agora, aonde que ela caiu é a questão, né? Aonde que ela caiu é a questão. Mas eu acho que não vai ser mais forte que o Onítica, não, galera. Sabe? O Onítica ali realmente é bem... Eu acho que ele vai ser bem mais forte. O dragãozinho bizarro. Eu vou matar esse bicho aqui? Parece que eu posso não matar a morte, né? Eu tenho certeza que o nosso... Nosso... Esqueci nos bichos, cara. O Alduin mata, cara. O Alduin aqui é muito forte. Galera, eu pousei aqui. Tô procurando... Ah, ela tá ali presa na montanha. Ah, sai daqui, cara. Olha, tá ali na montanha, galera. Eu vou fazer uma limpa na área. Ih, vou matar. Quase, cara, dei dano nela, velho. Velho, o bicho é chato. Ele vem de muito longe, cara. Ele vem de muito longe mesmo. Olha lá, ele tá me perseguindo ainda. Eu vou bem longe e fazer ele me esquecer. Olha lá. Aí, ó. Vamos lá. Vamos pousar aqui. Eu espero que ele tenha alguma habilidade de dano... Várias vezes, né? Dano bem rápido. Ah, tá lá. Tem que acertar rápido esse tiro. Ah, acertei já. Nossa. Eita. Não desmaiou. Caraca, velho. Não desmaiou. Eu achei que ia desmaiar, velho. Vocês me disseram. Caraca, velho. É o primeiro bicho que a gente dá o tiro e não desmaia de primeira, galera. É o primeiro. Nunca aconteceu isso antes. Nunca, 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 nunca. Quer dizer, com essa besta, né? Com essa besta já aconteceu demais, até. Vamos lá. Eu tô limpando aqui a área, galera. Porque esse bicho vai me atrapalhar, tenho certeza. Ok. Aí eu vou ter que acertar nove tiros. Ou oito aqui. Talvez dê oito. Nossa, eu laguei muito, cara. Caraca. Nossa, velho. Vai ser... Aí, ó. Acerta, acerta, acerta. Laguei. Cara. Aliou o dragão. Nossa, velho. Calma aí. Velho. O dragão tá lá longe. Cara, eu olhei pra trás, olhei pra frente. O bicho teleportou na minha frente, velho. Também um susto. Mas tá aqui, galera. Vamos ver aqui. Mais 150, ele vai upar. Velho. Top demais, né, cara? Olha isso, olha isso. Nossa. Olha o bicho, galera. Olha o bicho, hein? Bizarro. Como eu falei, né? É bizarro, cara. Nossa, eu pensei que tinha sido. Vamos usar o Coisa de Fome aqui, ó. Ih, domado. Beleza. Muito bom. Cara, olha a aparência. Cara, isso daí veio do jogo terror, né? Isso aqui veio de... Sei lá, Diablo, cara. Sério. Diablo não é terror, eu sei, mas... É o jeito do bicho, né? Olha isso, cara. Olha o jeito. Olha o jeito, velho. Você é muito isolado. Eu acho que tem outro modelo de death aqui no jogo, cara. Uma death mais clássica. Isso aqui não é clássico, né? Isso aqui tá diferenciado. É um pouquinho... Um pouquinho mudado, né? Mas tem uma que é bem mais clássica, com o olho... O rosto... Olho, não. O rosto preto, né? Um manto preto gigante. Que cobre o corpo todo. Cara, o ataque é legal, hein? 5 milhões. 5 milhões, cara. E ele é rápido o ataque dele. É rápido pra caramba. Pelo menos, ó... A porrada tá aprovada 100%. É muito massa. Olha! Ele deu um outro ataque sozinho aqui. Tá, tô curtindo demais já. Nossa! Olha esses ataques, cara. Ele não farma, galera. Ele não farma. Eu tô tentando farmar isso aqui, ó. Não vai, cara. Eu tentei bater... Farmar o Manticore ali, mas não foi também. É... Botão direito aqui nesses peixes. Boa. Fez um combo. Pegou bem de longe até. Vamos apertar o C aqui nesse Baryonyx. Aí. Olha! Combo de 3. Bateu 3 vezes, cara. 5 milhões. Beleza. Nada de mais. Nossa! Olha a diferença que pegou. Vamos apertar o X aqui, ó. Nesse... Nesse... Pera aí. Não faz nada o X. Eu vou parar de seguir, porque isso é chato, cara. Aí. O R. Não faz nada. O Q. O Q. Ah, o Q é esse ataque. Provavelmente... Não tenho certeza, mas provavelmente esse ataque aqui é aquele que bate várias vezes rápido. O Q faz aquilo ali, né? Vamos ver o C ou o Z, na real. Não faz nada. O Z, G... Tá. Ele tem ataque no botão direito, no C, no esquerdo e no Q. É... É legal. A quantidade é boa. Não é exagero, né? Não é muito alta, mas é o suficiente já, sabe? É o suficiente. Agora, também tem que encontrar um bicho um pouco forte pra enfrentar. Pra testar, né? Pra ver se o Q mesmo bate várias vezes. É isso, minha maior dúvida. Cara, pelo jeito... Eu não sei se eu afundo. Afundo, sim. E... Nossa. Eu voo na água. Será que eu voo alto mesmo, cara? Tô em dúvida agora. Tá morrendo fogado? Não, não, não. Esse aqui é o máximo. É porque como o meu bicho tá assim, né? Aí. O que que é isso aqui? Ah, é um epic. Ah, esse aqui vai morrer de qualquer maneira. Ah, tem um old aqui, ó. Aqui o gado, calma aí. Mas não é cuidado, né, cara? Não é porque eu sou tabu, porque eu... Ah, não, não. Um old é um mif, cara. Tá de zoeira. Pensei que era um old. Cara, eu não farmo. Isso é agoniante, galera. Isso é muito ruim. Muito, muito, muito ruim, cara. Porque imagine eu bato no bicho e fico preso no dele, cara. Principalmente os bichos grandes. 8 bilhões. Calma aí. Isso aqui é demais pra mim, já. Velho, se fosse o Anitka, ele tanca... Ele mata bicho, cara. O Anitka mata bicho. Eu tava farmando um vídeo vagante. A gente gravou um vídeo pro vagante junto, né? Daí... Ah, eu enfrentar esse abismo aqui. O abismo carno. Matei ali. Hit kill, cara. Hit kill com um ataque. Com um ataque, cara. Do Anitka. É muito louco. Cara, Farikara... É um Farikara. Triste. É fraco. Fraco demais. Eu quero achar um bicho que tenha pelo menos uns 10 milhões, galera. Pelo menos. É o mínimo que eu peço. 10 milhões de vida. Lembrando, não peguei nada ainda. Eu tô só indo aqui no... No instinto. Cara, eu vou usar esse multiplicador de XP vezes 10. Ele dura 600 segundos, galera. É o suficiente pra pra gente farmar... Ele leva o máximo sem usar coisinha. Sem zoeira, cara. Enfrentando alguns bosses, a gente acha que eu não mudei, vai ser fácil. Olha, ele não morreu. Ah, cara. Se eu soubesse que ele não ia morrer... Galera, tem que tomar cuidado com os carquinhos, porque eles estão dando a montaria, né? Ah, ele me deixou lento, cara. Olha lá. Ele me deixou lento. Olha isso aí. Tá, beleza. Cara, eu tô curtindo demais. Sendo bem sério. Sendo bem sério, velho. Assim, pelo jeito que ele é, pela velocidade que ele ataca, pela locomoção dele, ele tá sendo o meu bicho favorito, velho. Ele tá muito legalzinho. Ó, um botão direito aqui, ó. Cara, o botão direito, o raio de ataque dele é bem gigante, hein? Aqui, ó. Ele demora um pouquinho mais pra atacar, mas ele ataca de muito longe. Opa, um boss ali. Ó, perfeito. É... Eu enfrentar o boss, né? Pego muito XP rapidinho. Não preciso usar aquele outro, coisa. Até agora, nada demais, galera. A intenção de achar os outros bichos, né? Vamos lá, sai daqui. Cara, eu tô matando um hit kill, velho. É bizarro, né? Assim, certo, não tem nada muito forte. Parece que tem um original aqui, hein? Não, é um legend. Sacanagem. Aqui, ó. Vamos usar um ataque no meio. Ele nem terminou de fazer animação, cara. Eu tô dando dano aqui, cara. Ah, é um tabu. Agora que eu vi, velho. Nossa, cara. E ele tá me destruindo, velho. O tabu tá me destruindo, hein? Cara, olha... Olha o jeito daquele bicho, cara. Como assim? Eu vou colocar uma poção de vida aqui. Ó, 188 lives, velho. Agora? Vamos lá. Eu travei. Ah. Nossa, galera. Calma aí. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou... Cara, eu tirei quase... Eu tirei quase 500 milhões... Eu tirei 500 milhões de vida na real dele. Eu tirei 500 milhões de vida dele com um ataque. Sem upar nada. É, cara. O bicho é forte. Ele é forte. Tá mesmo... Eu laguei bastante ali, cara. Eu não sei por quê. Eu apertei e não atacou. Daí, do nada, atacou, mas não fez animação. Daí, depois que fez animação, sabe? Então... Bizarro, bugou. Vamos... Tem que testar um bicho melhor. Não seja mais fácil. A gente é tabu. Então, a gente não pode ter medo das classes tabu. O que a gente tem que ter medo... É de um Abyss King Titan, cara. Que me evapora. Ista. Me evapora Ista. Não importa. Você vai ser evaporado. Vamos ter que achar que um bicho... Um tabu pode ser, cara. Um old. Pode ser old. Pode ser qualquer coisa, cara. Que tá suave... Não, esse bicho não, cara. Este Thanosauro, não. Thanosauro não tampa ainda, galera. Ah, ele matou na montaria, cara. Tá dizendo. Eu bati três... Quatro vezes um milhão ali. Cinco milhões, galera. Quatro vezes cinco milhões. Tá. Vamos voltar lá pra casa. Vamos... Voltar pra casa, não. Vamos respawnar na casa. Vamos pegar o bicho lá. E bora aumentar o level dele pra valer agora, hein? Beleza. Tô com ela aqui. Vamos apertar aqui pra dar o imprint. Imprint em tudo, beleza? Muito bom. Vamos lá, cara. Por ser pra ter pego aqui a cesta... Ah, beleza. Pegou. Tão um constante de 39 leves pra colocar. Ela ficou um pouco mais tanque, um pouco mais rápida, mais dano, como sempre. Tem um old aqui, galera. Eu não esperava isso, hein? Ah. Ele foi... Ele voou longe, cara. Sacanagem. Vamos teleportar de clássico já, né? Pra base do Vagante. Na segunda lá. Ele reparou, né? A base dele, cara. Torcer pra quem não tenha nada lá, cara. Sem zoeira. Torcer pra quem não tenha nada lá. Ah, não. Teleportei pro Yoshi, cara. Que viagem. Eu pensei que tinha teleportado pra base do Vagante, velho. Ah, abaixa. Nossa. Viajei agora, hein? É aqui que eu quero. Vamos lá pra cima. E aqui, ó. Como é tudo maiúsculo, eu não confundi. Sei lá como, cara. Ótimo. Estamos aqui. Nossa, cara. Os bichos estão empurrados pra vora, vocês viram? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui os... O Perfect Dino aqui pra pegar todo o XP que resta. A gente tá com basicamente 100 milhões de vida, né? Um... Tá, calma aí. Eu não esperava isso, cara. Um bilhão de vida, cara. 1.1 bilhões de vida. Eu não esperava isso, cara. É muita vida. 1 bilhão, galera. Eu tava acostumado ali, né? Começar com 100 milhões, colocar até 300. Não. A gente tá com 1 bilhão. Eu vou usar 10 pontos, só pra ver o que acontece, cara. Uhum. Quase 2. Vamos deixar com 2 bilhões de vida lá, claro. O resto tem dano, beleza? Aí, ó. 2 bilhões de vida. Sobrou 4 pontos ainda, né? Porque o meu nome é que eu coloco 20 pontos em vida. Mas vamos lá. Vamos colocar... A gente tá com 2 bilhões de vida, cara. 2 bilhões de vida. Eu tô imaginando agora os bosses, né? Que a gente fizeram. Tem que eles dois. É o Karev um deles, até. O Karev é um bicho muito massa. Quando a gente fizer o Karev, velho, vai ser massa demais, cara. Ele é um dos melhores, cara. Ele é um dos melhores bichos do jogo. Sendo bem sincero. Sincero não, né? Me falaram isso. Tô falando pra vocês. Vamos lá, cara. Colocar todo o ponto aqui. Tá com afinidade, tá com ponto. Eu acho que não tem como colocar mais forte que isso, galera. Sendo bem sincero. Eu acho que isso aqui tá no máximo. Vamos usar essa poçãozinha aqui, nada a ver. Vamos lá. É, tava com neblina, né? Parou. Só bora. Eu acho que vai dar, cara. Pelo dano. Eu não testei. Depois do imprint. Cara, eu acho... Velho, eu acho que vai dar uns 20 milhões, galera. Na porrada. 20 milhões. Vamos lá. Bastante bicho aqui, ó. 37, cara. Muito mais, velho. Quase o dobro, velho. Quase o dobro. É, velho. O bicho aqui tá bizarro, galera. Realmente, é o poder de um tabu, né, velho. É muito mais forte que um... Que um molde. Cara, isso aqui... Ele bate... Um, dois, três, quatro. Cinco vezes, cara. Ele bate cinco vezes, galera. O problema é que eu acho que eu não bati nem no mesmo, sabe? Ele teria que ter muito mais vida pra eu testar pra valer. Olha um... Cara, será que eu enfrento um abiscarno? É desse daqui que eu dei de kill, né, aliás. Com o outro lá. Eu tô com medo porque carno, galera, às vezes é chato. Ó, eu vou bater também aí. Aham. Cara, eu bato muito mais que cinco vezes. Com certeza. Isso tá na cara. Eu vou usar essa habilidade aqui, galera. Tá, calma aí. Galera, dá pra gente matar. Dá pra gente matar um abiscarno. Ai, ai, ai. Calma aí. Torcer pra eu não levar muito perto a base do agante. Acho que até chegar lá ele vai morrer. Era... Lembrando... É, lembrando. Eu tenho dois bilhões de vida, né? E eu tango um pouquinho. Então, cara, eu acho que eu não vou morrer tão fácil, velho. Aqui, beleza. Cara, pega de muito longe. Ó, matamos abis, galera. Não tem como farmar, né? É mania já. Que pena. Mas, na real, não faz sentido. A gente pega tudo no inventário aqui direto, né? Eu até coloquei a poção de vida ali, né? Pra caso desse ruim. Cara, eu quero testar a distância desse ataque. Deixa eu ver se tá vivo aquele bicho ali. Não, tá. Cara, a gente matou dali, velho. Então, a gente tava aqui. Mais ou menos, né? Ó, o bicho tá ali em cima. Será que pega? Cara, acho que pegou, hein? Não, não pegou. Matou alguém? Não pegou. Deixa eu ver daqui. Porque tá bem mais perto. Deu dano. É, pegou, velho. É certo, ele se aproximou também. Caraca, velho. É um ataque que pega de super longe, então. Isso é bom, hein? Isso é bom. Dá pra ter uma segurança muito maior pra ativar o ataque. Ó, mas uma biscarna, não sei onde. Aqui, ó. Nossa, leve o baixinho. Esse aqui vai ser tranquilo, hein? Caraca, agora ele não recebeu dano. Velho, por que ele não tá recebendo dano? Ó, daqui ele recebe. Cara, será que aquela pedra... Aquela pedra interferiu? Eu acho que sim, hein? Já era. Ele aí se leve bem baixo, né, cara? Bem mais tranquilo. Cara, então a gente tá conseguindo enfrentar a bis, galera. Tô não conseguindo enfrentar a bis. Ele tinha quantos bilhões de vida? Dois. Sem cara, sem problema. Dois bilhões de vida não é nada mais pra gente. Não é nada. É papel, cara. Dá pra dar hit kill com dois bilhões de vida. Eu já dava com o outro bicho lá, no real. Hit kill. Esse aqui é o originário, galera. Dá pra testar legal o botão direito aqui. Deu hit kill. Esse aqui, acho que era um... Era um... Era um old, galera. Ó, cobrinha aqui, velho. Sabe aqui. Opa. Vamos apertar o C aqui, que eu nem testei direito. Caraca, olha isso, velho. É um combo de habilidades. Muito legal, cara. É muito forte, galera. Muito forte mesmo. Eu tava olhando essa base, cara. É diferencial, né? Tá. E aquilo ali? Me fechou pra cabra. Cara, vamos apertar o C de volta ali. Aí, ó. Quase peguei. Ó, matei ainda. Caraca. As habilidades, galera. É muito louco. Eu imagino como se fosse o seguinte. Você ativa e ele vai ficar dando dano em um certo intervalo. Em alguns segundos. Não é. Não tem nada a ver com animação, cara. A animação é só uma coisa à parte. Sabe? Só pra não mostrar que tá dando dano. Mas não é bem assim. Porque, cara, é... Por exemplo, ó. Eu não vou bater. Eu não vou acertar nem uma porrada no bicho. Mas vai dar dano. Porque tá perto. Ó lá. Vocês viram? Ele pega e só vai dar dano quem tá por perto, cara. É muito louco, velho. Muito louco. E ele realmente é um bicho diferente. Muito forte. Muito forte mesmo. Muito forte, cara. Muito forte. É bizarro. Eu achei que seria forte. Mas olha isso, cara. É muito mais forte do que eu achei que seria. Eu tenho que tomar cuidado, né, cara? Eu não posso brincar, velho. Matei os dois bichos hitkill, né? Eu nem percebi. Porque, como eu falei... É... Quando o bicho me ataca... Eu vou falar isso agora, na real. Mas eu quero falar que... Às vezes a animação... Eu aperto pra fazer. A animação não vai, mas o ataque vai. Depois vai a animação. Cara, o torpor que eu recebi ali. Olha, cara. 14 milhões de vida? Não é nada, velho. Não é nada. É hitkill. Muito forte, cara. O bicho aqui é destruidor demais, galera. A morte. Literalmente. Eu trago a morte pros caras, velho. Velho, isso aqui é muito... Olha... Uma bisfeira, hein? Olha ali. Caraca, tiramos metade da vida dele. Agora eu te spammo. Galera... Ah, não. Nossa, galera. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu não sei mais, velho. Cara, eu bati acho que mais dez vezes, cara. Com o botão direito. Ih, ele desmaiou. Ele desmaiou pelo veneno do abismo, cara. Vamos acordar ele aqui. Beleza. Bom que ele já recupera um pouquinho de vida, né? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Velho. Um dos melhores, cara. Um dos melhores. Mais legais de se usar. Velho, um dos bichos mais legais de se usar. Um dos mais divertidos, na minha opinião. Por ele ser rápido, cara. Sabe? Aqui, ó. O ataque dele, ele não precisa ficar parado pra ativar. O botão direito. Ele também não precisa ficar parado, cara. Isso é muito da hora. Velho, todos os ataques dele são muito top, cara. Assim. O C, na minha opinião, é o piorzinho. Mas é legal. O Q é o de dano, né? Então, ele tem que ficar parado pra ter vantagem. Então, cara. É muito top, cara. É muito top. Vantagem pro time de migo, né? Claro. Mas, cara. O melhor. O melhor bicho até agora, cara. Isso é bem certo. Tirando a Onítica, né? O Onítica ali é um caso a parto. O Onítica ali é... É bizarro, cara. O Onítica é bizarro. Ó. Apertar o C aqui só pra... Olha aí, ó. Já era. Muito top, cara. Muito top. Beleza? Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. A morte é zoada, cara. De forte. E... Não esperava nada menos que isso, hein? Não esperava nada menos que isso, cara. Realmente é incrível. Então, galera, deixa o like, inscreve-se e tchau, follow-up. Até mais.